Então, a nossa escola bíblica, nosso tema hoje é situações que inviabilizam uma libertação, tá bom? Quais são as coisas que acabam atrapalhando a libertação de alguém? Quando nós falamos de libertação, lembre-se que não é aquela questão apenas de meter a mão na cabeça e puxar um demônio, mas sim um aconselhamento inteligente, de forma eficaz, onde você vai construindo um caráter restaurado na vida da pessoa, vai levando a pessoa a firmar uma aliança com o Senhor Jesus, e mais que isso, você vai reeducando ela à luz da palavra de Deus, tratando as áreas de deficiência nela, para que quando a gente orar, depois de um mapeamento, quebrando as legalidades malignas, as pessoas possam ser totalmente libertas e o demônio não volte, tá? Mas nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que existem alguns impedimentos para que haja libertação, é o que nós vamos ver hoje, através desse estudo, por que algumas pessoas não são libertas? Será que existem pessoas assim, dentro das igrejas, gente? Fora das igrejas nem se fala, né? Aí o diabo, às vezes, deita, não estou dizendo que todo mundo é endemoniado, mas o índice de endemoniamento é muito maior fora da igreja, mas até dentro das igrejas, das comunidades cristãs, em diversas denominações, diversos tipos de trabalho, sim, você pode encontrar pessoas não libertas, que participam dos cultos, participam das programações, e tem áreas ainda trevosas, bases legais, onde os demônios ainda se mantêm alojados, naquela área, naquela vida, naquela pessoa, ok? É, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Aqui nós estamos entrando já na área de pura libertação, tá bom? O porquê que as pessoas não são libertas. Nós temos aprendido que é necessário construir um alicerce, um fundamento espiritual na vida das pessoas, amém? Que alicerce é esse? Cristo, como a pedra angular, e o fundamento da palavra de Deus. Para que sirva como base para uma libertação bem sucedida, de sucesso. Essa postura deve ser assimilada antes de um processo profundo de libertação, e não depois, como a maioria das pessoas fazem. Portanto, nós precisamos analisar algumas situações que inviabilizam um aconselhamento no padrão de libertação. Lembrando que não é só libertação, é aconselhamento no padrão de libertação. Você vai estudar a história da pessoa, os sintomas de maldição, as causas de maldição, e por último, você vai fazer o pedido de perdão, junto com ela, levando ela a confessar, pedir perdão, renunciar àquelas áreas que ela se envolveu, e pedir a purificação do sangue de Jesus, e ordenar que todo e qualquer demônio que se infiltrou na vida daquela pessoa, ou visível ou invisivelmente, que às vezes está ali escondido, não está dentro da pessoa, mas está ao redor, nas circunstâncias, nas adversidades, no peso espiritual, que às vezes a pessoa carrega, e essas infiltrações malignas, por erros, falhas, por créditos de injustiças, que nós já falamos, elas precisam sair em nome de Jesus. Amém? Satanás só pode ir aonde você permite que ele vá, se ele tiver legalidade. Qual é a legalidade satânica na nossa vida? É o pecado. Se existe algo que os demônios se alimentam de pecado. Pecado produzido não por eles, por seres humanos. Ok? Nós precisamos entender isso. Então, qual é a primeira situação que inviabiliza um aconselhamento no padrão de libertação? Pessoas não crentes. Pessoas não crentes. Pessoas que realmente não querem ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. opa, você pode até orar por ela, pode até aconselhar, mas libertar, meu irmão, toma cuidado. É o que nós vamos ver agora. O maior cruz do Ministério da Libertação é que muitas vezes sabemos como libertar as pessoas, porém, não podemos fazê-lo. Isso é terrível, é frustrante. Para um conselheiro, para um libertador, é frustrante. Para o ministro do Senhor. Enquanto a pessoa não tomar uma posição clara em relação a Cristo, experimentando o novo nascimento, mostrando evidências claras da regeneração e compromisso com o caráter de Deus, não devemos processar uma libertação pessoal. Sublinha isso, gente. Não devemos processar uma libertação pessoal. Ok? É claro que nós estamos no meio de um culto de avivamento. De repente, cai um endemoniado lá, mas tem que expulsar o demônio, obviamente. Você não vai deixar aquela rua aí. Nós aqui, o que nós fazemos? Nós levamos num quartinho, tiramos lá do meio do piseiro da igreja, porque às vezes o demônio gosta de se endemoniar para atrapalhar o culto. Para fazer aquele piseiro, chamar a atenção para ele, e aí a gente precisa tirar a pessoa, trazer para cá, com outra salinha, e aí repreender, expulsar o demônio, mas logo em seguida, levar a pessoa a se converter, afirmar uma aliança e um compromisso com Jesus. Se não, é tempo e energia desperdiçado. Tá bom? O máximo que podemos fazer é um aconselhamento evangelístico, quando a pessoa não quer afirmar um compromisso com Jesus. Toda libertação envolve, prestem atenção, uma colisão espiritual com as forças demoníacas. Sublima isso, gente. Toda libertação envolve uma colisão espiritual com forças demoníacas. Então, você precisa estar preparado para isso, gente? Sim ou não? Sim. É claro que você está enfrentando seres, não humanos, seres espirituais, que têm a sua força, que têm as suas habilidades, que conhecem o ser humano há milhares de anos. Então, se você não estiver atento, com fé, preparado, em dia com Deus, alinhado com Deus, meu irmão, toma cuidado. Mas é possível encarar, vencer, triunfar sobre eles. Para essa colisão, a pessoa precisa primeiramente estar sob a proteção espiritual, oferecida pela certeza da salvação. Você precisa ter a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida. Alguém tem Bíblia aí? Abra para mim aí, Lucas 10, 19. Lucas 10, 19 e 20. Abra aí. Lucas 10, 19 a 20. Abra aí comigo. O que é que diz? Lucas 10, 19 e 20. Achou? Bem alto. Fala lá. Eis aí, vós, eis aí, vós deis autoridade para usar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, os causará dano ao Deus. Quem está falando isso para nós? Jesus. É uma promessa de Deus. Agora, leia o 20. Quem é que tem essa promessa? Mas, não, vós alegreis, porque, se todos os sujeitos são os Espíritos, alegreis, antes, por estarem, em vós, por estarem, em vós, os vós, os nomes, escritos no céu. Então, só tem essa promessa quem tem o nome escrito no céu. Quem tem o nome escrito no livro do céu é alguém que tem a vida eterna, que é salvo, que tem um compromisso com Jesus, que leva as coisas de Jesus a sério. Amém? Se não, meu irmão, essa promessa não é válida para você. Então, não se meta, fora Deus aqui, nós cremos, né, que todos vocês aqui estão realmente nesse caminho, antes do Senhor, compromisso, seriedade com Deus. Então, a gente precisa entender que, a vida com Deus é algo sério. Enfrentar demônios é uma colisão espiritual. E nós precisamos nos preparar para isso. Então, vamos lá. Também só devemos expulsar os demônios de um não-crente com o propósito de evangelizá-los. Então, qual é o propósito da libertação também? Evangelizar o caboclinho ali, que ficou endemoniado. Temos que evangelizar. Caso ele não queira um compromisso com Jesus, em hipótese alguma, deve-se insistir nesse processo. Que processo é esse? De libertação. Libertação. Ah, não, não quero nada de Jesus, não quero continuar na minha vida, torta, errada, paz e tal, balada, prostituição, não quer romper com o pecado, com a sujeita. Irmão, então, infelizmente, no nosso entendimento, eu posso te atender, olhar por você e tal, mas libertação, eu não vou entrar. Senão, eu vou mexer com um vespeiro aí, que vai me incomodar, vai te incomodar. Então, você precisa se posicionar. Eu já fiz algumas vezes isso, no gabinete pastoral. É importante, a gente se posicionar, conforme diz a palavra de Deus. Por quê? Porque se você expulsar o demônio de alguém, está lá na Bíblia, nos evangelhos, e aquela pessoa, deixa vazia a casa, a Bíblia diz que o demônio sai, e depois procura, perambula sob a terra, e se ele volta, e encontra a casa vazia, ele traz outros sete demônios com ele. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa, se torna pior, do que o outro era. Muito sério. É, ele traz, não é legiões, ele traz pelo menos sete demônios junto com ele. Aí vai ficar oito. Um e mais oito. Está fechado o portão? Ah, tá. Vem ali fazendo um favor, na minha malinha, ali na parte da frente, tem o controlezinho cinza. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Ok? Alguma dúvida? Por incrível que pareça, gente, algumas pessoas, está lá naquela malinha, algumas pessoas, não querem abrir mão, da suposta proteção, oferecida pelos demônios, pessoas que se envolveram com banda, com os orixás, com guias, com santos, que elas cultuavam. Se ele não abrir mão disso, irmão, para por aí. É isso aí mesmo. Tá? Para por aí. sem uma disposição clara, espera aí, só um pouquinho, sem uma disposição clara, de renunciar o estilo de vida, de servir as entidades, e se comprometer com Jesus, não temos o que fazer, se não alertá-las, da sua perigosa situação, espirito, falam, falam, não, foi abrindo, que acha que ela ia entrar de moto, tá bom? Todo mundo está entendendo aqui, gente? Eu estou aqui, então, banda, me ajuda aqui, eu estou endemonado, eu te ajudo, mas você vai ter que romper lá, fazer infidade lá, ah, não, mas ele é meu guia, não sei o que, ele prometeu me retalhar, se eu abandonar, eu, mas Deus prometeu te proteger, se você fez uma aliança com ele, fizer uma aliança com ele, Deus prometeu te proteger, está aqui, Lucas 10, 19, Lucas 20, leia lá para a pessoa, orienta ela, ora por ela, né? Se ela realmente se posicionar do lado de Jesus, continua o processo de libertação, ah, não, mas eu gosto e tal, da minha religião, não se posiciona não, então, eu posso orar por você e tal, mas não vou mexer com o demônio aqui não, senão vai dar trabalho para você e para mim, e o teu estado vai ser pior do que antes que eu orar, de orar por você, agora claro, você tem que estar discernido se você está falando com a pessoa ou com o demônio, tá? Porque às vezes quem fala é o demônio, que não quer que a pessoa seja liberta, então tem que ter esse discernimento, obrigado, tá querido? Deu certo lá? Não só, então, as pessoas têm medo, né? que ele serviu na cor, sim, geralmente é baseado no medo, tá? O domínio dos demônios é baseado no medo, sim, isso é verdade, sim, sim, aí você tem que quebrar o medo, falar, ó querido, nós precisamos quebrar, a base que o demônio está usando na tua vida é o medo, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, se essas entidades, realmente te amassem, você não teria medo delas, de Deus, nós não podemos ter medo, a gente tem que ter temor do Senhor, zelo, cuidado, honra, mas não medo, medo apavorante, paralisante, não, temor do Senhor, medo de pecar, medo de ferir o nosso coração, e a nossa relação com Deus, mas não medo apavorante, paralisante, com relação a Deus, é através disso, que os demônios estão subjugando a tua vida, você precisa orientá-lo, por isso aconselhamento, fala, temor, tem medo de Deus, é, assim, tem medo de pecar, com Deus, sim, exatamente, temor de pecar, medo de pecar, medo de Deus, é não, o pastor de loteria, às vezes não usa esse termo, mas ele fala no sentido de, de ter uma referência, uma reverência, não medrosa, é um temor de respeito, de referência, de medo de pecar, nesse sentido, não é um medo pecaminoso, um medo destruidor, um medo paralisante, que te impede de ser quem você é, um medo que te despersonaliza, entendeu, te transforma num ser que você não é, esse tipo de medo, não é, não vem de Deus, tá, vocês estão entendendo, todo mundo entendeu, vamos lá, continuar, prestar atenção, vamos lá, segundo tipo de situação, gente, que inviabiliza, um aconselhamento, para a libertação, segundo, pessoas recém convertidas, ao evangélico, é um cuidado que deve se ter, é desaconselhável, ministrar uma libertação, em pessoas recém convertidas, é necessário que elas recebam, o discipulado primeiro, fortaleçam-se no Senhor, sejam alicerçadas, melhor em Cristo, para suportarem, com maior facilidade, o período de provas, que naturalmente, sucede o processo, de libertar, ou seja, você precisa fortalecer as pessoas, prepará-las, para essa coalizão, entre o reino das trevas, e o reino da, luz, e através da palavra, do discipulado, do acompanhamento, da vida das pessoas, ok, vamos lá, segundo parágrafo, o que muitas vezes, temos observado, na prática, é que uma libertação, prematura, acaba, se revertendo, em um processo, de apostasia, o que acontece, é que as vezes, as pessoas, abandonam a fé, quando, né, pô, mas tu não falou, que Deus ia me libertar, de repente, o demônio, começa a retalhar lá, começa de alguma maneira, a atazanar a vida da pessoa, e pensa, pô, não está fortalecida, não tem entendimento, não compreendeu, o que era a libertação, o novo nascimento, e aí, o que que acontece, acaba apostatando, que é o que, o abandono, ou o naufrágio, da fé, e acha que tudo vai ser um mar de rosas, e as vezes não, quando você rompe, correndo as trevas, por exemplo, tudo aquilo que o diabo, te deu, materialmente falando, ele tem legalidade, ele pode tirar de você, se você adquiriu aquele bem, de maneira ilícita, ilegal, né, debaixo de todo, toda uma falcatrua ali, que você fez com os demônios, é algo que não é Deus, o demônio vai levar mesmo, então, a gente precisa entender, compreender algumas coisas, com relação a isso, né, e precisa se posicionar em Deus, amadurecendo as pessoas, fazendo elas compreenderem, que tudo tem, né, um preço, existe questões a serem resolvidas, no mundo espiritual, no mundo natural, no mundo material, e a gente precisa explicar, e ensinar isso para as pessoas, que a vida cristã, não é um mar de rosas, tem dor, tem sofrimento, tem levantamento do inimigo, sim ou não gente? Às vezes você está bem para caramba, fortalecido em Deus, na glória, mas daí Deus levanta, num filho ali, numa situação, na esposa, no esposo, num parente, num familiar, num colega de trabalho, o diabo usa outras pessoas, como se fosse um espinho na carne, na tua vida, para de alguma maneira, te afetar, sempre tem isso gente, sempre tem, sim ou não? Se ele não pode te tocar, ele vai procurar a pessoa mais frágil ao teu redor, para poder tocar nela, e de alguma maneira, te afetar, ou a pessoa que você mais gosta, é, ou a pessoa que você mais ama, um filho, um cônjuge, um parente, um familiar, tem que tomar cuidado com isso aí, daí, o que acontece? quando acontecer isso, você precisa se posicionar, não brigar contra a carne, ou sangue, contra a pessoa, mas contra, a percepção do demônio, que está ali por detrás, tentando, afligir aquela pessoa, para de maneira indireta, afetar você, entendeu? É, é aqui no reino de Deus, que tem que ter, exatamente, demais, exatamente, 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 isso, vamos lá, continuar, tão importante, quanto a libertação, é manter a libertação, gente, isso aqui é fundamental, sublime isso, enfrentando com consistência, e perseverança, a responsabilidade, de construir um caráter, de obediência, sublime isso, caráter de obediência, em áreas, onde a pessoa, teve uma história, de fracassos, e feridas, morais, libertação, e aconselhamento, gente, é isso aqui, é tratar caráter, é tratar áreas, de deficiência, das pessoas, é tratar vulnerabilidade, é tratar de áreas, de frustração, decepção, de derrota, de problemas, é isso aí, e Deus quer te usar nisso, em nome de Jesus, mas é claro, que você mesmo, também, precisa ser bem resolvido, no Senhor, se lembra daquelas coisas, que eu falei, se você se sente fragilizado, tentado, envolvido, numa situação ali, saia fora, e coloca na mão, de outra pessoa, porque você não está, se você não consegue, manter ali, a sua integridade, o seu caráter, a sua santificação, a sua moralidade, passa a peteca, para o outro, que às vezes, você não tem, naquela situação, naquele momento, diante daquela situação, estrutura, para ajudar aquela pessoa, você vê que Paulo, fala isso a Timóteo, cuida-te de ti, mesmo, primeiro, a gente tem que cuidar de nós, você não está saudável, bem resolvido, igual um cara, que vai ajudar, o outro casal, num problema de casamento, mas ele mesmo, não é bem resolvido, com a esposa, você pode dar uma catástrofe, então, o conselheiro matrimonial, precisa ser bem resolvido, com a sua esposa, com a sua mulher, e vice-versa, para daí, ter capacidade, autoridade, e legalidade, para poder ajudar, outras pessoas, sem se afetar, sem afetar, o seu próprio casamento, vocês estão entendendo, só estou dando um exemplo aqui, como é que eu vou aconselhar, os outros, se eu mesmo não vivo aquilo, não tem autoridade no mundo espiritual, e os demônios sabem disso, e se manifestar um demônio, vai falar na tua cara, fala mesmo, fala mesmo, se tu mesmo está fazendo, ele fala, fala mesmo, demônio é sujo, e ele conhece, a vida das pessoas, eles tem um sistema de comunicação, entre eles, incrível, incrível, olha aí, está bom, vamos continuar lá, pessoas, recém convertidas, na sua maioria, não tem ainda, o entendimento, e os sentidos espirituais, suficientemente exercitados, para suportar, o repuxo, de uma libertação, para o fundo, às vezes a pessoa, não tem estrutura, você tem que ir caminhando, mais uma, duas, três milhas, com aquela pessoa, conforme Jesus ensina, ok, normalmente, os demônios, quando saem, voltam com reforço, como nós estávamos falando, sete espíritos piores, para tentarem, reconquistar, o território, que eles, perderam, o território perdido, você acha, que satanás, vai perder, e não vai fazer nada, ele vai tentar, voltar, e reconquistar, esse território, nesse ponto, que a empolgação, de uma pessoa, desaparece, e a pessoa, se vê, numa prova, que não consegue, dizer, se uma coisa, o conselheiro cristão, precisa ter, é discernimento, o que é o discernimento, gente, é a percepção, do mundo natural, e do mundo espiritual, você precisa, perceber, a maneira, como satanás age, sim, o Espírito Santo, é que te guia nisso, mas também, o tempo, a experiência, a maturidade, conhecimento da Bíblia, principalmente, né, mas, principalmente, é claro, a percepção, do Espírito Santo, de Deus, amém, vocês estão entendendo aqui? É que, tem tantas coisas, e, às vezes, o outro, está figurando, para a pessoa, ele não olha, ele está agindo, sim, é isso que eu falei, de Efésios 6, lá, é perceber, que a nossa luta, não é contra a carne, nem, sangue, geralmente, nós temos dificuldade, de botar em prática, esse versículo, sim ou gente? Sim ou não? A pessoa nos ofende, a gente já quer retalhar a pessoa, a gente não entende, que por trás da ofensa, daquela pessoa, existe um demônio, que quer te ferir, que quer te amar,